Oi pessoal, muito bom dia. A gente está em frente à Santa Casa de Jaú, com imagens aqui de baixo e lá de cima, porque a Santa Casa, as Santas Casas resolveram quebrar o silêncio em defesa da entidade. Esses repasses do SUS que geralmente estão defasados e por isso, para entender melhor isso, inclusive eu até pedi para o Leonardo mostrar ali, Marco Bilancieri veio participar, veio direto de Boracéia para participar desse ato. Eu vou falar com a Sila Carreteiro, que é responsável também aqui pelo hospital. Sila, está todo mundo falando chega. É chega de ficar tão submisso, tão dependente com essa, como é que podemos dizer, essa dificuldade que é negociar com o SUS em corrigir a tabela SUS e a Santa Casa sempre continuar atendendo. Bom dia, é isso mesmo. Esse manifesto de hoje, junto com 1.824 Santas Casas, é prevenindo socorro. É para que o governo nos olhe com o devido respeito, para que ele conheça os nossos devidos custos e não simplesmente se baseie por uma tabela SUS, que o SUS hoje não cobre nem um custo do hospital. Então, para que ele nos olhe. Nós tivemos dois anos de Covid aí, que veio a subir muito os gastos dentro da instituição. O déficit vem se acumulando. A Santa Casa, em 2021, fechou com um balanço de 5 milhões de déficit financeiro e a gente precisa recuperar e precisa que o governo nos olhe com o devido respeito. A Santa Casa realizou, ano passado, mais de 270 mil atendimentos, né? E se continuar dessa forma, infelizmente, as Santas Casas, no modo geral, vai fechar, vai falir e, infelizmente, a população vai ficar sem o atendimento do SUS. A gente vê muitos hospitais filantrópicos fechando, claro que também devido à má gestão. Graças a Deus, aqui em Jaú, a gente tem uma boa administração, a qual você também faz parte. O que eu tenho certeza que colaborou para que esse colapso não chegasse antes, né? Sim, com certeza. Nós temos uma boa gestão, uma gestão muito transparente e, realmente, é devido ao valor da tabela SUS, né? Que o cálculo hoje, baseado na tabela SUS, não cobre o custo da instituição. Tá certo, Sila, obrigado. Boa sorte para as Santas Casas, né? É o que nós vamos esperar, né? Que os 2 bilhões prometidos no ano passado venham para as Santas Casas. Tá certo. A gente tem imagens aéreas também, porque eu vou falar com... Vou aproveitar que ele está aqui, o Marco Bilancieri, ex-prefeito da cidade de Boracéia, tá aqui, veio prestigiar o pessoal da Santa Casa, já que é referência, Marco Bilancieri. Bom dia. Tá andando toda a região e vendo as demandas, inclusive, né, Marco? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Eu sempre bati nessa tecla que os investimentos que o governo deixa de fazer prejudica toda a população da região. É uma vergonha quando a gente vê que a Santa Casa aqui deixou de receber recursos para investimentos há muitos anos. Tem que ficar mendingando verba de emendas parlamentares. 50 mil, 100 mil para vir aqui. Há quantos anos que nós não vemos o aumento do prédio para capacidade física? A valorização desse pessoal que trabalha aqui, tem que tirar o chapéu para eles. Porque trabalha com medo de não ter o pagamento, que não sabe se vai ter dinheiro para pagar. A R$ 4,00 que paga há 10, 12 anos uma consulta é lastimável. O governo do estado, em especial do estado, precisava olhar com carinho o que acontece aqui, principalmente na Santa Casa, aqui de Jaú. Porque ela é uma referência para média e alta complexidade, para muitos municípios da região, para uma população aí de mais de 500 mil habitantes, um milhão de habitantes, e o governo praticamente não tem feito nada. A gente vê hospital regional, a gente vê um monte de hospital por aí, e aqui o governo deixou de atender. E isso não é de agora. Então eu fiz questão de vir aqui, sempre que eu brigo aqui com essa questão da Santa Casa, pelo menos onde eu posso levar a minha palavra, sempre cobrando a presença do estado aqui em Jaú, em especial na Santa Casa. Pelo contrário, nós tivemos o fechamento do antigo hospital São Judas, e nada ampliou da oferta de capacidade de atendimento na área da saúde. Se não fosse esse pessoal aqui, o que sofre pra caramba, porque é gente que fica no corredor, não tem nem espaço. Tem que tirar o chapéu pra eles. E o governo tem que ajudar, tem que vir aqui e ver o que vocês precisam. Parar de fazer política de 50 mil, 100 mil reais. Tem que vir e pegar o gestor e falar o que precisa para solucionar o problema da Santa Casa. Porque senão vai ficar nessa lenga-lenga sempre. E chegou a hora que se tem 50 bilhões de reais para fazer investimento em estrada, em obra, que tudo é importante, mas precisa ver com a população o que era necessário. Qual é a prioridade? Saúde sempre em primeiro lugar. Então tirasse um pouquinho desses 50 bilhões e resolvesse o problema da Santa Casa aqui e das enchentes aqui que nós temos mortes todo ano aqui em Jaú. É uma vergonha. O governo que olhe para o município de Jaú, para a Santa Casa aqui, para os problemas dessa cidade maravilhosa. Maravilhosa. Chega de ficar falando, chega de fazer política de politicagem. Chega de politicagem. Vamos agir em respeito a esse pessoal aqui que atende muito bem toda a população da região. Obrigado, Marco. Obrigado, inclusive, por estar aqui. Estão aí os profissionais da Santa Casa. E eu vou agora aqui no drone que está aqui, o drone das páginas parceiras, terminando essa live, essa transmissão. Deixa eu chegar no sol para ficar melhor. E todos os funcionários que estão aqui disponíveis nesse momento, estão aqui justamente para isso, para dizer chega. Chega do governo parar de falar e prometer e não fazer nada. É todo mundo lutando pela Santa Casa. Fique sempre muito bem informado por aqui nas páginas parceiras. Bom dia, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.